Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo sussa? Eu sou Lost e, gente, neste vídeo aqui eu venho conversar com vocês a respeito de tudo o que rolou aí no último domingo, beleza? No dia 12 de junho de 2022, já que a Microsoft nos trouxe aí o seu showcase, o showcase de Xbox e Bethesda, e com isso veio diversas novidades a respeito do que a gente vai ver nos próximos 12 meses do Xbox. Sim, eles falaram várias e várias coisas, vários anúncios, vários trailers, trailers de gameplay, de tudo o que a gente vai ver dentro da plataforma, tanto de exclusivo, seja exclusivo temporário, de lançamentos no Game Pass e algumas outras coisinhas multiplataforma, mas que de alguma maneira teve um destaque ali no evento da Microsoft, beleza? Lembrando que eu vou dar uma pincelada em tudo o que eu achei de interessante, beleza? Teve muito mais anúncios aí que eles mostraram de coisas bem bacanas, porém, eu listei aqui as coisas que mais me chamaram a atenção. Vão ter coisas que, obviamente, não vão estar sendo citadas aqui, porque eles mostraram muita coisa, teve muito jogo indie, teve muito jogo de third, teve muito jogo de parceiro, porém, eu vou citar os principais pra mim, beleza? E muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu tô fazendo esse vídeo agora, por que eu tô lançando esse vídeo agora e não no dia ou um dia depois do evento. Porque, basicamente, a Microsoft fez um evento extra aí, beleza? Ela fez um show estendido com comentários dos developers a respeito desses jogos em questão. E também, nesse evento, teve uma coisinha muito bacana, que muita gente tava esperando ter novidades a respeito, e que eles falaram nesse evento extra. Então, eu decidi esperar pra ver o que eles iriam mostrar, como iria ser, e daí, eu faria um compilado e conversaria a respeito disso tudo com vocês, beleza? Mas antes da gente partir pro vídeo propriamente dito, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, se tu curtir, deixa o like, beleza? Que isso ajuda demais. Compartilhe pra que mais pessoas vejam. E se você já é do canal, mais uma vez, obrigado por estar por aqui. Lembrando que tem links aí na descrição e no comentário fixado. Da Amazon, beleza? Então, se você vai comprar alguma coisa lá na Amazon, Xbox Series X, S, controles, jogos, de outras plataformas também, e coisas no geral, considere usar os links aí na descrição. E também tem o meu link de lives lá na roxinha. Então, gente, bora partir aqui pros meus comentários a respeito desse showcase em questão. Se eu curtir ou se eu não curtir. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar a minha opinião geral sobre o evento. Porque eu sei que foi um evento que deu muito o que falar. Teve muita gente que gostou. Teve muita gente que não curtiu muito. E eu vou dar a minha opinião geral aqui do evento antes de partir pros destaques, beleza? Gente, eu curti ou não curti? Eu gostei. Eu gostei bastante do que eles mostraram aqui no evento. Eu achei interessante essa ideia, que eles comentaram que tudo que a gente viu aqui vai ser lançado nos próximos 12 meses. Então, são coisas muito bacanas. É uma ideia bem legal isso por parte da Microsoft, principalmente pelo investimento pesado que eles estão fazendo no Game Pass. Então, teve muita coisa lá, muito interessante, que a gente vai ter acesso dentro desse prazo de um ano, e que você provavelmente vai jogar no Day One no Game Pass, beleza? Então, isso eu achei bacana. Porém, eu sei que muita gente não gostou do evento por um simples motivo. E qual foi ele? Basicamente, muitos jogos que a Microsoft tinha mostrado aí há tempos, simplesmente foram ignorados. Por exemplo, Everwild, Hellblade 2, Fable, são jogos que a comunidade estava aguardando muito pra ter novidades, e eles simplesmente sumiram. Assim, por um lado, eu entendo também que esses jogos não tenham sido mostrados, já deixando claro que eles não vão sair dentro desse prazo de um ano. Então, provavelmente, até o primeiro semestre de 2023, a gente não vai ter esses jogos sendo lançados. Porém, nada impede que daqui até o final do ano, por exemplo, no TGA e tudo mais, a gente tenha mais informações a respeito desses jogos, e também no próximo showcase, em uma próxima época de E3, no ano que vem. Ao mesmo tempo que é bem zoado, porque, poxa, o Everwild, por exemplo, foi um jogo que foi mostrado antes do anúncio do Xbox Series X e S, e desde então a gente não teve mais novidades. A última coisa que a gente viu desse jogo foi em 2020, e ele simplesmente sumiu. O Hellblade, a gente teve coisas dele lá no último TGA, e desde então, nada. O Fable, muito menos. Então, é normal a comunidade estar se perguntando, cadê esses jogos? A Microsoft tem muita coisa anunciada que simplesmente sumiu. Contraband, foi um jogo que eles mostraram também na showcase de 2021, e sumiu também, não teve nada. Então, por um lado, é bom a gente ter essa noção que esses jogos não vão sair dentro desse prazo de um ano, mas, por outro, também é zoado a gente parar pra pensar que a Microsoft se antecipou muito em vários anúncios aí, e que ela simplesmente não tá conseguindo entregar novidades a respeito desses games em questão. Então, tipo, eu entendo a frustração de algumas pessoas relacionadas a isso, porém, pra mim, particularmente, o que eles mostraram compensou. Então, eu achei bem legal que muitos jogos estão sendo mostrados com gameplay, novidades no console, novidades pro Game Pass, então eu achei bacana no geral, beleza? Mas não discordo de quem não gostou por conta dessa falta desses games específicos no evento. Então, gente, bora partir agora pro que eu gostei. Acho que, em primeiro lugar, eu vou dar destaque aqui pro Redfall, que é o novo jogo aí da Arkane, por parte da Bethesda também, que basicamente vai se tratar de um shooter aí contra vampiros, co-op, que os seus personagens vão ter skills. Isso é muito bacana, é uma parada que eu curti bastante. Eu já tava hypado por esse jogo desde o teaser que eles mostraram ano passado, e vendo o gameplay agora, me deixou mais hypado ainda. Eu sou uma pessoa que adora esses jogos de tiro com personagens, com skills, a la Overwatch. Então, eu curti pra caramba. Ele tem uma pegada meio Left 4 Dead ou Back 4 Blood, só que eu acho que esse jogo vai ter um investimento maior. Eu acho que esse jogo tem um potencial muito grande e ele tá com cara de ser muito divertido, sem contar que os visuais tão muito bacanas também. Então, tipo, eu particularmente adorei ver o Redfall. Eu, sendo muito sincero, tava mais empolgado pra ver o Redfall do que o Starfield, que a gente vai comentar aqui também nesse vídeo, beleza? Mas, enfim, curti demais o que a gente viu do Redfall. Outra coisa que eu achei bem bacana aí no evento, que pra mim particularmente não causou um impacto muito grande, mas eu tenho que citar aqui que foi o Hollow Knight Silk Song. Esse jogo que tava sendo mostrado direto, direto não, né? Ele sumiu, mas ele tava sendo mostrado nos eventos da Nintendo. A Microsoft conseguiu trazer ele pro evento deles e já confirmar que esse game vai sair no Day One no Xbox Game Pass, o que é uma parada muito bacana, já que o primeiro Hollow Knight também tá no serviço e mostra que a Microsoft tá querendo realmente investir nessa ideia de que, tipo, beleza, mesmo que o jogo seja multiplataforma, no Xbox, no Game Pass, no PC independente, você vai jogar no dia do lançamento sem ter nenhum custo adicional. Você sendo assinante do serviço, você já vai ter acesso a esse jogo, a esses jogos em questão. E isso eu achei muito bacana por parte deles, beleza? O jogo ainda tá sem data, porém, pra quem tá aguardando Hollow Knight, o Silk Song, já pode ter uma noção aí que dentro de um ano ele vai ser lançado, já que a Microsoft, como eu disse anteriormente, ela citou que todos os anúncios desse evento vão ser lançados dentro do prazo de um ano. Então isso é bacana. Claro que o jogo pode ser adiado de novo? Pode. Porém, dentro desse prazo a gente pode ter uma estimativa aí de quando o game em questão vai sair. Outro jogo que me chamou muita atenção mesmo foi o game High on Life. Lembrando que essa lista aqui não tá muito em ordem em relação aos anúncios, beleza? Mas enfim, esse jogo que é basicamente uma ideia dos mesmos criadores de Rick and Morty ele tem um visual muito bacana, ele tá parecendo um Shadow Warrior com Doom. Maluco pra caramba, os personagens basicamente têm que salvar humanos que estão sendo vendidos como se fosse um tráfico de drogas por aliens. É uma parada muito viajada, as armas do game elas, tipo, têm rostos, elas falam e o caramba eu achei muito bacana, eu adoro qualquer jogo que seja muito viajado assim e principalmente nessa pegada de ter um tom maior de humor, eu curti pra caramba o que eu vi, esse jogo já sai esse ano, ele provavelmente vai ser multiplataforma, não lembro agora ao certo, mas ele vai estar também no Day One no Game Pass, o que é uma parada muito bacana como eu disse, independente do jogo ser exclusivo ou multiplataforma, quem tem Xbox, quem é assinante do Game Pass no PC, no console ou pelo xCloud vai poder jogar no dia do lançamento, isso é uma parada muito bacana mesmo e eu curti esse High on Life pra caramba, eu tô muito ansioso por ele. Outro jogo aí que eu posso citar que eu joguei a sua primeira versão, eu adorei, o primeiro game, no caso, é o A Plague Tale e agora com a sua sequência, o A Plague Tale Requiem, eles mostraram o gameplay, o jogo tá muito bonito, parece que é uma evolução em relação ao primeiro game, não sei se ele tá tendo um investimento maior por parte de alguma dev, alguma coisa assim, mas ele tá sendo um game muito aguardado, principalmente pra galera do Xbox, de novo, porque ele vai estar disponível no dia do lançamento no Game Pass, beleza? esse é um jogo que também vai estar disponível pro Playstation 5 e pro Switch em versões de nuvem, porém, no Xbox, seja no PC ou no console e em nuvem também, você vai jogar no dia do lançamento, isso é uma parada muito bacana, eu joguei o primeiro A Plague Tale também no Game Pass, lá no Xbox One na época, curti demais o jogo, ele é bem nesse estilo pra quem gosta de games, por exemplo, The Last of Us, essas coisinhas assim, com uma pegada mais narrativa, um gameplay mais linear, porém, ele tá muito bacana mesmo e eu tô ansioso pra caramba pra ver como é que ele vai estar no dia do lançamento no Game Pass, beleza? Outro jogo que me chamou atenção, eu não sou o maior fã de jogos de corrida, mas não dá pra negar que tá muito bacana o que eles mostraram, é o Forza, beleza? Tanto o Forza Motorsport, a sua nova versão aí que eles basicamente estão, entre aspas, rebutando a franquia, beleza? Tá muito bonito os visuais, eles mostraram um trailer em 4K rodando no Series X, esse que é um jogo que vai ser exclusivo de nova geração, beleza? Ele tá sendo baseado muito no Series X e no Series S, ele vai ter muitas mecânicas de ray tracing e coisas do gênero, o jogo tá lindo, porém, uma coisa que é muito bacana a gente citar novamente aqui, que inclusive eu já fiz vídeo comentando a respeito disso aí, vou deixar um link no card, que é o quê? Esse jogo, por mais que ele vai ser um game exclusivo da nova geração, de Series X e Series S e PC também, quem tem o Xbox One vai poder jogar ele via xCloud, isso é uma parada muito bacana, então mesmo que você ainda não tenha migrado de geração, você não tem um Series S, um Series X ou um PC que rode, você vai poder jogar ele via nuvem, isso é válido pro PC também, então se você tem um PC que não roda o jogo, você vai poder jogar ele por xCloud, isso é uma parada muito bacana mesmo, beleza? Então, tipo, eu tô aguardando bastante esse jogo, eu tô curioso por ele, apesar de não ser fã de jogos de corrida, eu achei bacana o que a gente viu e também eles mostraram que o Forza Horizon 5 vai ter uma nova DLC que vai ser baseada em Hot Wheels, beleza? Então as pistas vão ter bem aqueles loops de Hot Wheels que é uma coisa que já aconteceu no passado na franquia, o Forza Horizon 3 teve também uma DLC baseada em Hot Wheels e eles estão retornando com isso aí agora, beleza? O Forza Horizon 4 teve uma paradinha relacionada a LEGO e agora eles estão trazendo de volta esse rolê de Hot Wheels que eu achei muito bacana, eu tô empolgado pra jogar e quero muito ver como vai ficar no dia em questão, mas eu curti bastante as coisas de Forza, apesar de não ser o maior fã da franquia, eu achei bem bacana. Outra coisa que eu deixei um destaque aqui é o Minecraft Legends que é basicamente um jogo de RPG, ação e estratégia da franquia, beleza? Que Minecraft atualmente a Mojang e a Microsoft estão investindo em expandir ela, então, por exemplo, não é mais só aquele jogo padrão que a gente conhece, tem o Minecraft Dungeons que é um Dungeon Crawler estilo Diablo que saiu aí em 2020 e agora eles estão investindo em um jogo de estratégia relacionado à franquia. Eu achei bem bonito, eu achei bem legal, mas um jogo que vai sair pra tudo quanto é plataforma, apesar de Minecraft ser uma franquia do Xbox atualmente, ele sai pra todos os consoles, porém, mais uma vez, nas plataformas Microsoft você vai poder jogar ele no Day One no Game Pass. Outro jogo que eu tenho que citar que é um indie, mas que me pegou muito, é o Flintlock. ele tá parecendo muito uma mescla de God of War, o Companion da personagem ali me lembra muito um sumo que tem no Final Fantasy XV, quem jogou a demo do Final Fantasy XV vai lembrar, é muito parecido. Eu achei muito legal o gameplay, me lembrou um pouco umas coisas de Assassin's Creed Odyssey, eu gostei demais, os visuais estão muito bonitos, vai sair no Game Pass, aparentemente vai ser exclusivo de nova geração, mas de novo, se você tem Xbox One, se você tem um PC fraco, e se você não tem um console, se você joga no celular, você vai poder experimentar isso daí pelo Game Pass, beleza? Já que o Game Pass Ultimate tem o xCloud. Falando de celular, eu tenho que deixar um disclaimer aqui, não é muito focado pra mim, mas eu achei legal também, que é a parceria da Microsoft com a Riot, então todos os jogos da Riot aí, TFT, League of Legends, Wild Rift, Valorant, eles vão ter coisas desbloqueáveis se você for assinante do Game Pass, então você vai ter todos os campeões, todos os personagens, cartas dos games em questão da Riot, beleza? Isso é uma parada muito legal, porque mais uma vez é a Microsoft investindo no Game Pass em agregar mais valor ao serviço, então se você atualmente assina o Game Pass Ultimate, você tem acesso aos jogos no Xbox, aos jogos no PC, você tem o serviço em nuvem, você tem o EA Play, você tem vantagens que você ganha, então por exemplo, você pode receber, sei lá, Disney+, Spotify, YouTube Premium, dentro do serviço e agora também você vai ter coisas relacionadas aos jogos da Riot, seja no PC, seja no mobile, beleza? Isso é uma parada muito legal, eu achei uma investida bem bacana aí por parte da Microsoft, beleza? Em se tornar o serviço top 1 de games aí da indústria, eu achei bem legal essa parada. Partindo aí, continuando com os anúncios que eles mostraram lá, uma coisa que me pegou muito no coração, porque apesar da franquia ter sido meio abandonada, meio pratada, meio jogada de lado por parte da Blizzard, eu amo Overwatch, é um jogo que eu joguei muito na geração passada, em todas as plataformas, eu adoro, e fiquei muito feliz que eles mostraram um novo trailer relacionado ao jogo e que finalmente, finalmente, esse jogo vai ser free to play, beleza? Em outubro ele vai ser lançado aí pra todas as plataformas também, beleza? E foi confirmado que se você tem o Overwatch 1, se você comprou, você vai ter alguns packs de fundador, e mostraram também trailer de novo herói e tal, o jogo tá bem parecido ao primeiro, porém, eu acredito que o Overwatch 2 se tornando um game cross play e free to play vai dar um ar novo pra franquia, isso é uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo, já que o Overwatch é um jogo que explodiu na época que saiu em 2016, inclusive, ganhando aí jogo do ano, naquele ano em questão, e desde então a Blizzard simplesmente largou o jogo de lado, não sei porquê, mas eu fico muito feliz que agora eles lançando esse Overwatch 2 que parece muito com o primeiro, enfim, pode dar um novo ar pra franquia, beleza? Principalmente por esse fator, ser free to play e cross play, beleza? Então eu fiquei muito hypado por conta disso aí. Outro jogo que eles mostraram rapidinho ali, mas que eu tô bem empolgado, é o Scorn, que ele é basicamente um jogo exclusivo temporário de Xbox, que vai sair no Game Pass também, tá bem no estilo de Doom e tudo mais, só que com uma pegada mais, não sei, mais um jogo de terror, um suspense, ele tá bem bacana, eu achei muito legal, desde que eles mostraram, eles mostraram mais novidades do jogo e já confirmaram que ele vai sair esse ano também no Game Pass, exclusivo de console, no Xbox temporariamente, beleza? Uma coisa que particularmente pra mim me pegou demais é que eu sou muito fã de JRPG, beleza? Então jogos de RPG japoneses me pegam muito e a gente sabe muito bem que a Microsoft tem um problema em atrair games de franquias e de estúdios japoneses pro Xbox, o Xbox tem essa fama de não ser um console muito popular no Japão, porém dá pra ver que eles estão investindo mais e mais nisso, por exemplo, a gente viu Dragon Quest chegando recentemente aí no Xbox e também no Game Pass e agora, Persona tá chegando no Xbox, beleza? Eles confirmaram que Persona 3, Persona 4 e Persona 5 Royal vão chegar ao Xbox One, ao Xbox Series, PC, e tudo isso no Game Pass, já confirmando também que o Persona 5 vai ser o primeiro desses três que vai ser lançado no Xbox e vai sair Day One, lançamento de Xbox, no Game Pass. Isso é uma parada muito bacana, isso é muito grande porque Persona é uma das maiores franquias de JRPG que a gente tem no mercado atualmente e ver esse investimento por parte da Microsoft com a Atlus e a Sega é bem bacana mesmo e eu fiquei muito feliz porque atualmente eu não tenho mais um Playstation 4 ou 5 para poder jogar Persona apesar de que o Persona 5 ele é um jogo original de Playstation 3, beleza? Mas eu fiquei bem feliz que a gente tem essa novidade aí agora no Xbox, beleza? Não só o Persona 5 que é o que muita gente estava pedindo mas o 4 Golden que é o melhor da franquia para muitos jogadores aí e também o Persona 3 Portable que era originalmente de PSP, beleza? Enfim, outra coisa que não dá para deixar de falar a respeito é o anúncio do novo jogo em parceria da Xbox Game Studios com a Kojima Productions eles colocaram lá o Hideo Kojima para falar a respeito desse jogo ele falou que é um game que ele estava querendo fazer há muito tempo e agora com a tecnologia de nuvem da Microsoft e essa parceria eles vão conseguir implementar isso daí, beleza? Tem muitos rumores falando que é um jogo de terror e que se chama Overdose beleza? Overdose, enfim e está muito hypado já eles só falaram a respeito do jogo não teve teaser não teve data não teve nada eles só mostraram o Kojima falando a gente está fazendo um jogo em parceria e eu achei isso incrível apesar de eu não ser o maior fã dos jogos do Kojima por exemplo Metal Gear Solid não é a minha franquia favorita no mundo mas não dá para negar que o Kojima é um dos maiores devs que a gente tem na indústria tudo que ele já fez pela indústria em si é muito incrível é muito grande e ter esse tipo de parceria do lado da Microsoft é muito importante para o Xbox assim como o Persona também porque é uma aproximação da Microsoft do Xbox e principalmente acredito eu que pelo investimento do Phil Spencer dentro da companhia ali dentro da divisão está trazendo mais estúdios japoneses devs japoneses games do Japão para o Xbox vai fortalecer ainda mais a plataforma porque eu acho que um dos maiores problemas do Xbox para mim particularmente e para muitos usuários é essa falta de games de estúdios japoneses muitos deles saem no Switch saem no Playstation e a galera do Xbox também vai querer jogar esses games e de uns tempos para cá a gente está vendo mais esse investimento por parte da Microsoft nesses estúdios nesses devs e ter o Kojima com o nome do Kojima lá é uma coisa muito grande então com certeza o Kojima a parceria com a Microsoft foi uma parada gigante e que mesmo eu que não sou o maior fã dos jogos do Kojima gostei bastante disso beleza a última coisa que eles mostraram no evento de domingo foi o Starfield e que eu curti demais o Starfield que para quem vive em uma bolha e não está sabendo ele é basicamente o maior game que a Bethesda está promovendo atualmente eles estão dizendo que é o projeto dos sonhos deles que eles estavam querendo fazer esse jogo há muito tempo e agora eles estão conseguindo trazer eles mostraram esse jogo com mais detalhes ano passado infelizmente ele também foi adiado ele junto com o Redfall eram games que iam sair esse ano mas foram adiados para 2023 e nesse evento eles mostraram o gameplay comentaram muita coisa a respeito o jogo está muito bonito está com uma pegada bem Nomen Skye se você curte esse jogo aí o Nomen Skye Destiny essas coisinhas e os jogos da Bethesda Skyrim parece uma mistura de tudo isso daí se você gosta de ficção científica e tudo mais você vai adorar eu particularmente não estava muito hypado assim eu queria muito ver o que seria o Starfield e depois de ver eu fiquei muito animado para esse jogo beleza? lembrando que ele sai ano que vem não deram um dia uma data mas está planejado para a primeira metade de 2023 para Xbox Series X S e PC novamente dizendo se você tem Xbox One você vai conseguir jogar via nuvem se você tem celular também PC fraco isso é uma parada incrível que eu não vou conseguir deixar de citar porque é a Microsoft unificando ainda mais o seu serviço e englobando mais pessoas nisso não deixando ninguém de fora então se você tem um Xbox One você não vai rodar nativo mas por nuvem você joga beleza? cara esse foi o evento esse foi tudo isso foi tudo que eles mostraram lá no domingo beleza? porém como eu disse para vocês no começo do vídeo eles iriam fazer um evento com mais coisas aí na terça-feira no dia 14 de junho de 2022 e a única novidade grande que a gente teve aí era de um game que estava sendo muito aguardado também por usuários do Xbox que é o Stalker 2 e para quem não sabe esse jogo teve diversos problemas por conta de toda a treta que está rolando lá entre a Ucrânia e a Rússia e o desenvolvimento do jogo tinha parado e desde então a gente não sabia o que tinha rolado e cara foi pesado o que eles mostraram porque nesse evento os desenvolvedores conversaram lá fizeram tipo um vídeo comentando a respeito da situação na Ucrânia eles falaram que tipo muita coisa aconteceu muita coisa está rolando dá para vocês procurarem eu prefiro não citar porque foi bem pesado então se vocês quiserem ver dá uma procurada aí na internet que vocês vão achar e eles também mostraram o início do Stalker 2 e já confirmando que o jogo foi adiado beleza então o jogo estava planejado para esse ano ele foi adiado para o final de 2022 e agora ele foi adiado novamente por motivos óbvios beleza então toda essa treta e toda essa guerra que está rolando fez com que o jogo fosse adiado o que é totalmente compreensível e plausível então eu esperei esse evento sair para vir aqui e falar das novidades eu sei que o vídeo ficou bem longo talvez mas eu queria comentar e conversar com vocês a respeito de tudo isso que eles mostraram no evento de domingo aí de terça-feira no Xbox Showcase beleza como eu disse eu particularmente gostei bastante faltou coisa faltou coisa mas eu fiquei muito feliz em saber que todos esses jogos vão estar saindo nesse prazo de um ano e tudo no Xbox Game Pass no dia do lançamento beleza então gente esse aqui foi o vídeo comentando a respeito de tudo que a gente teve nesses eventos aí da Microsoft se você curtiu tem uma opinião diferente não sei deixa aí nos comentários comenta aí embaixo para a gente trocar uma ideia beleza deixa o like se curtiu compartilha para que mais pessoas vejam também se inscreve no canal se você ainda não está inscrito dá uma olhadinha nos links na descrição e se você curte Xbox e games no geral se inscreve aí com certeza você vai ter muito mais vídeos como esse aqui beleza gente tamo junto de mais valeu falou e fui e fui